Olá beleza sejam todos muito bem-vindos é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui FOP bem faceiro tirada hoje a aula vai ser topzera cara poeta dos escravos quem quem como é o nome dele Castro Alves cara vamos conhecer esse poderosíssimo aqui lembrando que Castro Alves faz parte da terceira geração do romantismo você sabe disso né o romantismo é dividido em três fases né a primeira é a fase indianista né a fase da libertação nacionalismo Brasil perfeito maravilhoso próximo ali a independência do Brasil então o Brasil tinha que se mostrar como herói nacional que era o índio né a segunda geração ou mal do século é aquele romantismo ultra romântico é o homem morrendo de amor aquela coisa fora do normal né o escapismo o desejo de morrer desejo de ir para um lugar que seria a infância a natureza a morte né a procura pela bebida entre outras formas de você fugir da realidade e assim por diante então o mal do século nós temos aí o álbum ezevedo a primeira geração conhecida como geração dos Gonçalves a de Gonçalves Dias e de Magalhães e agora sim a terceira geração mais mais conhecida como pré-realista ou fazendo parte do condor né as poesias que voaram mais alto vamos conhecer então essa poesia pré-realista já finalizando o romantismo uma poesia com ela pitada do sol beleza o maior representante dessa poesia né lógico é o Castro Alves e lembrando que essa pegada social tinha muito a ver com a pegada social daquela época agora os problemas sociais daquela época o vício de tecnologia a geração isso não cara o problema daquela época era o atraso ainda né do Brasil com relação à abolição dos escravos né o país aí vergonhosamente ainda traficando escravos ainda usando essa mão de obra e é um atraso absurdo né cara defendido ainda pelas oligarquias então esse nosso jovem rapaz jovem mesmo reúne com seus trinta e poucos anos piazinho 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 o cara vamos conhecer então quem foi Castro Alves aqui eu coloquei um breve resumão dele tá baiano pai e a mãe tuberculosos a questão das mortes sucessivas na sua vida foi bem trágica né ele adorava representar no teatro passava aquele pó de arroz na cara um batomzinho de cereja aquela graxona no cabelo e tal para extremamente vaidoso e tal e ele teve um caso aí com uma atriz portuguesa que na época era a de lá show de bola vamos dizer assim a diana de uli tá ligado aí já o bruna marquezine neymar mais ou menos assim tá ligado e aí cara vamos conhecer então um pouco de Castro Alves com relação a esse relacionamento né de Castro Alves e a Eugênia Câmara vamos falar depois primeiro vamos pegar essa poesia poesia social dele tá vou trabalhar quatro cara só quatro poesias sociais poesias abolicionistas dele beleza começamos com o maravilhoso né vozes da África perceba aí a prosopopeia né cara como se a África fosse uma pessoa um humano para ter voz aí nós temos a prosopopeia ou personificação é o continente africano ou melhor dizendo a África que está falando tá então o que que a África está dizendo não só a África porque são vozes dela então são múltiplas vozes ditas pela África começa com esse apóstrofe esse chamamento né ó Senhor ó esse é uma figura de linguagem o apóstrofe lá ó Senhor ó Senhor onde estás que não respondes em que mundo em que estrela tu estes com desembuçado nos céus há dois mil anos mandei meu grito que embalde-lhes então corre infinito onde estás onde estás então essas vozes da África ecoam chamando um Senhor para que converse beleza essa voz aponta aqui na Ásia vai tudo bem na Europa tudo maravilha as continentes irmãos né dela né a Ásia a Europa então a irmãs né retardado os continentes né no geral estão super bem e só ela que sofre ó só eu Senhor estou triste são fragmentos eu pulei algumas partes tá mas só eu Senhor eu triste e abandonado em meio das areias desgarrada perdida marcha em vão se choro bebe meu pranto a areia ardente talvez para que meu pranto a Deus Clemente não descubras no chão então a minha lágrima cai o sol evapora para que você não veja não sinta na terra o meu choro e nem tenho uma sombra de floresta para cobrir meu tempo resta no solo abrasador quando subo as pirâmides do o Egito embalda os quatro céus eu grito a briga meu Senhor olha a gente que maravilhoso cara é condoreiro condoreiro porque cara vai longe vai extremamente alto isso aqui é para ser reclamado velho não basta ainda de dor ó Deus terrível é pois teu peito inexaurível de vingança e rancor e que que eu fiz disse Senhor que torvo crime eu cometi jamais que assim me oprime teu gládio vingador hoje em meu sangue a América se nutre hoje a América ó chicote chibata tanto sangue negro morre aqui nessa terra com dor que transforma-se em abutre olha aí cara olha aí uma ave que representa vamos pegar aqui a América né ah representa a nossa liberdade vira um corvo um abutre uma ave da escravidão ela juntou-se as mais irmãs traitora qual de José os viz irmãos outrora venderam lembra do José do Egito os irmãos que venderam o José do Egito para ser escravo é isso aí cara olha olha que metáfora bíblica maravilhosa né os caras venderam José do Egito cara Europa 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 a Ásia enfim estão vendendo um dos seus irmãos que a África para ser o que são em outras terras basta Senhor de ter um potente braço rola através dos astros e do espaço perdão para os crimes meus a dois mil anos eu soluço um grito escuta o brado meu lá no infinito ó Senhor ó Senhor ó Senhor cara o céu cara fantástico velho fantástico lindo maravilhoso e que pegada pré-realista cara aquela coisa de ai eu vou morrer de amor blá blá tem claro que tem romantismo né cara daqui a pouco eu falasse por isso mas velho é muito massa canção do africano vou falar de quatro já o segundo já hein lá na úmida senzala sentado na estreita sala junto ao braseiro no chão entou o escravo o seu canto e ao cantar coca em pranto saudades de seu toal de um lado uma negra escravo os olhos no fito cravo que tem no colo a embalar então tá lá a mulher embalando e ela vai cantar para o bebezinho dormir olá você abre aspas agora começa a canção do africano tá minha terra é lá bem longe das bandas do sol vem essa terra é mais bonita mas a outra eu quero bem o sol faz lá tudo em fogo fazem brasa toda areia ninguém sabe como é bela belo verde tarde a papaceia e aí vai cara ela vai cantando mostrando como é a a áfrica para o bebezinho de repente o escravo calou a fala porque na úmida sala o fogo estava a apagar e a escrava acabou o seu canto para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar que lindo velho que lindo o escravo então foi deitar-se pois tinha de levantar sem bem antes do sol nascer e se tardasse coitado teria de ser surrado pois bastava escravo ser bastava ser escravo para apanhar e a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo talvez temendo que o dono não viesse em medo do sono em seus braços arrancá-lo cara trágico 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 esse então é o pior velho esse tem uma metalinguagem é como é como se o castroves perguntasse para você cara você tem estômago estômago se tem estômago para essa história você se atreve a descer aqui na senzala sujar teu vestidinho branco a tua camisa engomadinha se você tem estômago para isso então desça desça aqui para conhecer o que acontece nesse forão e agora vamos para a história vamos lá na senzala úmida estreita brilha a chama da candeia então ele tá aí explicando para você como que é a senzala beleza de repente a porta da fazenda ela foi aberta entrar no salão cara a mulher tremia que estranha o crime ela tá aqui que ela tá escondendo que ela escondendo escravo que mostra agora que está escondendo e nas dobras do vestido ela mostra o filho dela cara então escrava morrendo de medo porque tava com o filho no colo velho e os senhores escravos e entraram derrubando tudo velho e aí o crime dela é esse ser mãe ser mãe é um crime ter um filho é um roubo amá-lo uma loucura alma de lodo para ti não há luz tens a noite no corpo a noite na alma pedra que a humanidade pisa calma Cristo que verga a cruz cara você tem negro você tem a noite no corpo a noite na alma você não pode amar porque isso não pertence e aí ó a metalinguagem leitor vou parar aqui pausa o diálogo leitor se tem desprezo de vir descer as senzalas troca tapetes e salas por um alcool se cruel tem o vestido bordado vem comigo mas cuidado porque perigoso ficar manchadinho tá então desce aqui se você não tem moral venha saiba que os gemidos são a orquestra que eu espero despertar em tua alma em sedas adormecidas essa excrescência da vida eu quero despertar em você a visão do que está acontecendo e olha vamos continuar a história vamos lá então aquele senhor de escrava diz assim para ela escrava lá dá-me teu filho e ela implora por favor por favor e ele agita o chicote e ela pede implora e tal e ele diz dá-me teu filho agora impossível o que que você disse miserável perdão senhor meu filho dorme ainda pouco o embalei pobre inocente nem o sequer presente que você vai fazer com ele eu vou vender vender meu filho vender senhor por piedade não voções bem antes do peito acabou saindo o peito me arranque o coração por piedade matai-me mas não roube da vida o meu único bem apenas sabe rir é tão pequeno ainda não sabe nem me chamar por favor o senhor tem filhos entenda se alguém quisesse os vender haveria muito de chorar muito a gemer deixe meu filho deixa arranque antes a minha alma no coração e a mãe gemendo gemendo senhores basta não basta senhor eu não tenho pata não tenho lar não tenho honra só fui vendida não tenho alma nunca vou amar ninguém por favor deixa eu curtir meu filho mais um pouquinho por favor e cara não tiraram o fio do colo dela arrancaram do berço a criança tá ligado e cara a turba foi e fica apenas o riso dela cara olha ela implorando ó nem mais um passo cobardes nem mais um passo ladrões se os outros roubam as bolsas vós roubais os corações entram então três negros prostantes pegam seguram a negra e aí levam a criança e ela fica a criança chorar no campo né embora e na fazenda o assoar chibata então se ouve e daí eu frio ela a gargalhar então o desespero dela já virou riso cara de tanta dor e sofrimento em ver seu filho embora velho é absurdo cara ele tá jogando isso na casa da sociedade tipo velho olha o que quer escravidão olha isso com o navio negreiro mais uma vez né ó senhor ó senhor estamos chamando para uma conversa o apóstolo chama o senhor para conversa desce do espaço imenso o águia do oceano desce mais ainda mais não pode olhar humano como o teu mergulhar no briga e voador mas que eu vejo aí no quadro amarguras é canto funeral uma cena horrível meu senhor meu senhor era um sonho dantesco então ele começa a mostrar absurdo que é o navio negreiro negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães outras moças nas mais nuas e espantadas de um bilhão dos espectros arrastados em ânsias e mágoas vãs presa nos éos de uma só cadeia a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali um de raiva delira outro enlouquece outro que martírios em protez cantando geme e ri no entanto capitão manda a manobra e a posse do céu que se desdobra tão puro sobre o mar diz do fumo entre os densos nevoeiro vibrai e chicote marinheiros fazeio os mais dançar olha aí cara aquele sol límpido tudo bonito e o cara quer ouvir o que a dança dos negros na base do chicote cara como é que pode aí ele vem com aposta do tipo senhor senhor deus dos desgraçados dizem-me senhor deus se a loucura se a verdade tanto horror perante os céus ó mar porque não apagas com a esponja das tuas vagas teu manto este borrão astros noites tempestades rolai das mansidades varrei os mares tufão ontem a serra leou a guerra caça ao leão o som dormido à toa sob as telas da amplidão hoje o porão do fumo negro fundo infecto apertado e o mundo tendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque corpo de um mar o baque corpo de um ao mar né moça cara que trágico velho porque que senhor não manda uma tempestade uma estrela que caia destrua pois é melhor morrer aqui no mar velho com uma catástrofe do que chegar lá e sofrer tá ligado ontem plena liberdade a vontade por poder hoje cúmulo da maldade nem são livres para morrer olha isso cara ontem plena liberdade a vontade por poder hoje cúmulo da maldade eles não são livres nem para morrer senhor deus os desgraçados dizei-me vós ó senhor deus seu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus ó mar por que não apagas com a esponja das vagas teu manto este borrão astros noites tempestades rolei das imensidades varrei os males existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar esta festa em manto puro de vacante fria mas que bandeira é essa que imprudente país é esse que vê tudo isso compra isso e ainda vibra com essa mão de obra escrava que bandeira é essa que representa tanta cobardia e tanta tristeza sim é a bandeira do nosso país é essa bandeira que encobre tanta desigualdade tanto sofrimento tanto tragédia naquela e nessa época cara isso é castro alves velho isso é castro alves quando eu falei com a nação aborte né olha perdeu a mãe perdeu o irmão mais velho perdeu o pai então tipo morreu super jovem e tal então a morte está presente durante a sua vida mas isso aqui é importante já caiu no vestibular do epg inclusive e diferentemente da segunda geração que eles queriam morrer lembra do álvaro de zevedo nossa ó se eu morresse amanhã viria ao menos minha triste irmã fechar meus olhos minha irmã minha mãe de saudades morreria quanta glória precisa de meu futuro eles desejavam a morte tá ligado agora castro alves não morrer quando este mundo é um paraíso vejo além um futuro radiante avante avante então ele queria a vida né e aí tanto só que com os seus problemas de saúde já vamos falar sobre isso ele vai publicando as suas obras espumas flutuantes é legal porque ele pensou que ele vai morrer mas as espumas que ficam sobre o mar tá no prefácio vai levar a sua poesia para além como seus amigos assim o fizeram anjos da meia-noite cara o cara dormindo e vários anjos foram aparecendo vários fantasmas madonas querubim madalenas e foram surgindo fantasmas à meia-noite cada sombra dessa é uma das minas que ele pegou imagina você delirando doente tá ligado aí de repente vai surgindo umas umas fantasmas são as minas que você pegou cara você fica olha que massa e quem que é o último fantasma o último fantasma quem que é a última sombra que vem visitar lá meia-noite sim ela mesmo a morte cara a uma morte mas é a última que vai pegar enfim amigo o campo é o ninho do poeta deus fala quando a turma está quieta as campinas em flor noivo ele espera que os convivados saiam na alcova entre as lâmpadas então ele murmura para sua novinha amor tá ligado e aí está na arfinha dele né Eugênia câmera cara ele dedico vários poemas inclusive boa parte da sua obra essa mina tá ligado a dama negra dos olhos negros e aí dedica toda a sua paixão para esse amor maravilhoso cara estamos terminando estamos terminando são duas flores unidas duas rosas nascidas talvez do mesmo arrebol duas rosas que saem da mesma do mesmo galho né da mesma goda e do orvalho da mesmo raio de sol unidas bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho no céu como a tribo da dorinhas da tarde no frouxo véu unidas bem como os prantos que emparelha desse tantos as profundezas do olhar como suspiro desgosto como as covinhas do rosto como as estrelas do mar unidas ai quem pudera numa eterna primavera viver qual vive esta flor juntar as rosas da vida na rama verde florida na verde rama do amor ah então tem aromantismo claro que tem cara claro que tem mas temos um problema aqui qual o problema ele estava na bed o relacionamento dele com a Eugênia foi bem conturbado terminado e voltava terminado e voltava morarmos juntos e tal e por fim acabou a relação rolou um corte tá ligado e ele ficou na bed ficou muito na bed os amigos então levaram ali ele falou vamos sair vamos para o bar vamos beber não quero nada não vamos fazer um ferro vamos festejar e tal voltou a ser solteiro não tô na bed então os amigos resolveram fazer o que saiu para caçar né cara não tinha boliche não tinha pub não tinha nada né cara vamos sair para caçar e nessa caça Castro Alves conseguiu dar um tiro no próprio pé cara e aí teve que amputar a perna foi cirurgias a teres cirurgias e por fim a sua morte então tipo cara deu ruim deu ruim para caramba velho e aí uma vez cara estamos terminando estamos terminando gente é houve ali a a representação da Dama Negra no teatro e ele foi disfarçado dar um adeus de Teresa e olha só adeus Teresa Teresa Dama Negra né cara Eugênia Câmara nós amamos juntos olha a diferença no amar do primeiro do primeira geração é a sofrência é o amor que não dá certo segunda geração nossa mulher lá na nuvem impossível na terceira olha o pré-realismo a mulher faz parte do amor amamos juntos adeus ele diz e ela responde adeus adeus minha presa e ela responde a adeus tudo entre aspas porque a fala dele que ela está dizendo tá essa repetindo a fala dele por último ele diz o que eu voltarei descansa ela chorando mais que uma criança murmurou-me adeus perceba ele ela ele disse adeus ela responde adeus ele disse adeus ela responde adeus ele disse eu voltarei ela disse o que para ele tchau e ele voltou cara quando ele voltou a mina tava com outro cara velho a mina tava com outro velho ela arranjou outro carinha e aí ele ficou mais na bad ainda cara é o adeus de Teresa ó que trágico cara ele passa nessa vergonha lá no teatro né nossa mina adeus adeus deu ruim cara agora sim é o adeus de Castro Alves olha que lindo isso cara estamos terminando adeus para sempre adeus a voz dos ventos chama por mim batendo contra as fragas eu vou partir em breve o oceano vai lançar entre nós milhões de vagas que saudade eu tenho do passado nossa mocidade ardente amante meu deus eu deram o resto da minha existência por um momento assim apenas por um instante eu já não tenho mais vida tu já não tem mais amor tu só vive para os risos eu só vivo para a dor quis te odiar não pude quis na terra encontrar outro amor foi impossível sinto que vou morrer posso portanto a verdade dizer-te santa e nua não quero mais teu amor porém minha alma aqui além mais longe ela é sempre tua cara que fantástico isso velho esse é o final de Castro Alves e só para a gente fechar para liquidar de vez teve um trecho da Eugênia Câmara assim ela é poetisa né e ela também escreveu sobre esse adeus vamos ver o que que ela escreveu isso não é Castro Alves se agirem a câmera dizendo aquela noite ó silêncio noite de fé e de amor em que dentro de duas almas houve um poema de dor o poema dele a multidão não sorria e o meu ser estava contigo nesse olhar belo e sereno minha alma encontrou abrigo eras o anjo de outra hora e eu cairia a teus pés se ainda mesmo moribundo tu me te disseste talvez adeus se um dia o destino nos fizer ainda encontrar como irmã como amante sempre sempre me has de achar Eugênia Câmara cara esse é o adeus dela cara maravilhoso e já era muito obrigado pela sua atenção e até nas próximas contas permitido tchau por mim e até e aí e aí